E aí cubistas, beleza? Quem assistiu a minha live semana passada viu que eu recebi ao vivo aqui mais um pacote de cubos muito interessantes que vieram dessa vez lá de fora e eu prometi que eu faria um unboxing desses cubos Então o Caio estou eu hoje aqui pra falar um pouquinho sobre o que tem dentro dessa caixa aqui pra vocês Então eu não vou nem falar mais nada, já vou abrir aqui a caixa Você já sabe tudo o que precisa fazer, já entra no servidor do Discord, se inscreve aqui no canal O link do site da Uncube vai estar aqui na descrição e você pode se tornar membro do canal aqui conferindo os benefícios caso tenha interesse Esses cubos vieram da TheCubicle, certo? E eu paguei por eles, né? Eu realmente comprei esses cubos aqui porque eu estava interessado demais neles Então eu acabei pagando aí com o dinheiro que eu ganhei no Brasileiro E chegaram só agora, teve um grande problema na alfândega aí E acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento Agora é aquela questão lá que vocês sabem que eu sou extremamente eficiente, né? Que é abrir as caixas Eu não sei fazer isso com muita maestria como acho que dá pra perceber Eu, mesmo com uma faca relativamente boa Eu tenho essa certa dificuldade Vou acabar acelerando aqui, eu acho No vídeo esse pedaço Ok, agora sim Consegui aqui Temos o primeiro cubinho aqui desse vídeo No caso, um Gun Pyramids Temos aqui o recibo que a gente não precisa mostrar O cartão E agora temos uma grande dificuldade aqui com o restinho da caixa Vamos tentar abrir aqui Aí, agora foi mais fácil Aê, foi Não foi tanto assim não Mas foi um pouco Aê, legal Aqui também E o paveio Olha só Temos isso daqui também Beleza Tem mais alguma coisa aqui dentro da caixa Acredito que não É, realmente não tem nada Consegui aí finalmente Abrir Então As caixas Isso foi um 3 cubos E esse produtinho aqui Então eu comprei um Gun 11M Duo Com certeza acho que é o que vocês mais estão ansiosos aí pra ver Então vou deixar pro final Comprei também um Pyramids, certo? Que eu tava aprendendo bastante Pyramids Então resolvi comprar um Pyramids um pouquinho melhor E um YJ MDC 7x7 7x7 Como vocês sabem Eu gosto muito dos cubos da MDC Então resolvi comprar um 7x7 Eu não sei porque que veio esse adesivo aqui Acho que é o cartão da Decubicle que veio agora com esse modelinho aqui Achei bonitinho E veio também esse modificante aqui Que é um Wingson Gravitas de 5ml, né? Pra assim dizer Não vou abrir esse daqui nesse momento Acho que não tem muito porquê Mas é um modificante específico da Decubicle Quando eu comprei eles estavam dando, né? A cada 15 dólares em compra Não, a cada 15 dólares não A partir de 15 dólares A partir de 50 dólares Alguma coisa assim Você ganhava um lubrificante E eu escolhi o Anguston Gravitas Que eu queria experimentar De qualquer forma Bora começar aqui então A falar dos cubos Primeiramente do MDC 7x7 Não sei exatamente como que eu vou fazer pra abrir Ah, esse aqui foi mais fácil Ok Legal Vamos ver se eu consigo ainda abrir caixas Ok, foi Aê Nossa, comprar uma faca foi a melhor coisa que eu ia ter feito Pra abrir as caixas Fica muito mais fácil Mesmo sendo relativamente difícil Ah, agora eu vou ter que abrir esse... Nossa, agora vai dar trabalho Ah, não deu tanto assim não Eu lembro que quando eu fui abrir o 6x6 Deu bastante trabalho Dessa vez Não deu tanto trabalho assim não E agora temos que abrir aí a caixa Como é que a gente faz? A gente vai batendo pra baixo Aí até que uma hora Ela resolva se abrir E no caso Foi o que aconteceu agora E... Uau Temos aqui então O 7x7 Tô muito ansioso pra testar esse cubo aqui Gosto bastante dos cubos da MDC Eu tenho vários deles, né? E vou então Abrir ele aqui Daqui a pouquinho Primeiro vamos ver o que vem Que vem com essa caixa, né? Essa caixinha aqui Aquela caixinha padrão da Moyu Vem com a chavinha Opa, vem uma chavinha vermelha Que legal Calma Vem mais alguma coisa aqui dentro Não sei exatamente o que que é Olha, uma basezinha montável Que interessante Uma chavezinha vermelha Alguns e umas extras Vou deixar isso aqui ali Gostei da chavinha vermelha E veio um kit de molas Cartão Nada que eu precise nesse momento, né? E veio também o cubinho Deixa eu deixar isso aqui pra lá A chavinha com certeza Eu vou adotá-la E vamos agora pro cubo Que eu acho que é o mais importante Logicamente do unboxing, né? Cortando aqui o papelzinho Ok Vamos ver se aqui A gente abre o negócio Ah, meu Deus Ok, agora foi Legal Nossa, ele é leve Uou, ele é bem levinho Comparado com o meu outro 7x7 Ele parece extremamente leve Na verdade parece um pouquinho maior Nesse primeiro momento Ele parece muito leve Cores bonitas Parece que tá um pouquinho solto Nesse primeiro momento Depois eu dou uma apertada nele Se foi o caso Mas vamos nos primeiros giros Uou Ele é rápido Nossa, ele é bastante rápido Caramba Ele mantém muito O feeling do 6x6 mesmo Ele realmente lembra bastante Caramba, que legal Extremamente interessante Extremamente interessante mesmo Caramba Muito potencial pra ser um Eu uso o rei 7x7 Tem bastante tempo E com toda certeza Esse daqui tem potencial Pra superar ele Porque é fenomenal mesmo Ai, caramba Olha lá O problema da MGC Deu um pseudo pop aqui Tive que dar uma consertada Mas tudo bem Não tem tanta importância Eu vou ter que também Dar uma mexida na regulagem Na lubrificação dele Mas nesse primeiro momento Eu tenho muito potencial aí Pra ser O meu novo main de 7x7 Gostei bastante Do estilo desse cubo Lembra bastante Os outros cubos da MGC Que eu já testei E que eu gosto bastante Como o 6x6 Por exemplo E tem potencial Pra virar meu novo main de 7x7 Mesmo sendo um pouquinho Maior que o Reis Eu acho Mas não sei se ele é maior Mas ele é mais leve Então acho que compensa Mesmo que for Um ou dois milímetros Maior aí Eu acho que acaba compensando Pelo fato dele ser aí Mais levinho E eu gosto de cubos mais leves No geral Então acho que é Foi uma boa escolha Esse 7x7 aqui Que tenha valido a pena Com toda certeza Gostei bastante Especialmente Nas camadas externas Os limãs você percebe Bastante Nas camadas internas Os limãs não são tão fortes Mas você percebe Ele sim bastante Especialmente Nas camadas externas Internas aqui E nas externas Ele deve parecer Bastante um 3x3 Então acho que Foi com certeza Uma boa escolha aí Então gostei muito Desse 7x7 aqui Vou fazer uns testes Com ele sim E que Acho que Quase garantido aí Que pode virar meu main Então vamos deixar ele de lado Aqui nesse primeiro momento E vamos agora Para o Gun Pyraminx Que eu estou bastante animado Aqui para testar Parece muito leve Essa caixa aqui Então eu estou até um pouquinho Assustado aqui Espero que não tenha Tenha vindo o cubo mesmo Porque está muito leve Essa caixa Mas vamos ver aí Então O que que veio Nessa caixinha É o primeiro cubo da Gun Que eu testo Em muito tempo Então vamos ver aí Primeiro cubo novo da Gun Que eu testo em muito tempo Para falar a verdade Vamos aqui Então temos a caixa Nossa que caixa leve Cara Que caixa leve Ah eu adoro Essas caixas Que eu não sei abrir Vamos lá Aí foi Como é que não faz Nossa como é que não abre Aí foi Ok Temos aqui nosso cubinho Então Eu comprei o Gun M Pyraminx Porque eu sinto Que eu não precisaria De nada Daqueles acessórios extras E só o cubo Seria suficiente Para Para ter aqui E ele é muito leve Tipo muito leve mesmo Vocês não fazem nem ideia Do como leve ele é Isso é muito legal Inclusive Aqui um cartãozinho Os cartões padrão Aí da Gun Não preciso disso aqui No momento Mas temos aqui então O Pyraminx Eu preferi comprar Sem nada Porque como eu disse Eu não faço tanta questão Daquelas opções De customização Eu preferi investir Numa boa lubrificação Do que investir Em Ter opções Extra De rima E qualquer coisa do tipo Para falar a verdade Eu nem sei muito bem O que é Mas de qualquer forma Então as cores São muito interessantes Desse cubo Mais escuras Parece do que o meu antigo Pyraminx E o meu Pyraminx atual É o meu main mais antigo Então se eu acabar trocando Vai virar aí Meu novo Main O meu skill Vai acabar sendo Meu main mais antigo No caso né Então vamos aqui Para os primeiros giros Ok Tipos bem interessantes Elas são bem Bloques né Você faz o giro Ele vai certinho Parece um pouquinho pesado Nesse primeiro momento Mas dá para lubrificar E vamos para os giros Wow Caramba Muito interessante Extremamente leve o giro Cara O da galera vai acostumar Um pouquinho com isso Não estou habituado A um giro tão leve Especialmente no Pyraminx Mas muito interessante mesmo Ele parece ser menor Do que o Moyu Que é excelente Maior que o Bell É menor do que o Bell Também no caso né Menor Tem muito potencial Esse cubo Preciso lubrificar ele Ele está bastante seco Como vocês podem perceber Pelo barulho Mas tem muito potencial Para virar meu main O Mayali Meu amigo né Ele disse que Para L4 Esse cubo aqui Parecia bastante interessante E de fato parece Pelo leve ele é né Fácil fazer os movimentos Que você usa muito no N4 Então por exemplo Um algoritmo como esse daqui né Fica fácil você fazer ele Está travando um pouco Nesse momento aqui Mas não tem tanto problema Nesse primeiro momento Eu vou lubrificar ele aqui E com certeza Ele vai ter um ganho de performance aí Vou ter que usar um lucro diferente Nas chips aqui também Eu acho Eu acho que aqui são os imbas Nesse bolinho aqui Azul Vermelho Verde Que tem ali Que ficam os imbas Você claramente sente eles Não são tão fortes Mas são Acho que suficientes aí Para Para garantir a estabilidade Do cubo Então Primeira impressão Excelente Nesse primeiro Desse experimentos né Vou também fazer uns testes Com ele E também tem bastante potencial Para virar um novo main Por ser um cubo aí Mais recente Tudo mais Com novas tecnologias Vou lubrificar ele bonitinho E ele tem muito potencial Para virar meu novo main E chegando então No grande final Aí do vídeo de hoje Que é com certeza Que eu estou mais ansioso Para testar Porque todo mundo Fala desse cubo O GAN11M Duo Todo mundo trocou Com esse cubo Todo mundo está usando ele Falam que é muito leve Falam que é muito bom E eu estou animado Aqui agora Para testar ele Eu não comprei o GAN11M Pro Porque é caro E o Thiago Quando eu conversei com ele O cara da Biocube Lá Meu amigo também Ele disse que Não tem tanta Diferença assim não Então No caso Compensava pegar o GAN1M Duo Até pelo fato De ser mais leve Então resolvi pegar ele mesmo E espero não me arrepender E vamos ver O que eu acho Desse cubo aqui também Parece ser bastante interessante Quando eu vi Os reviews E tudo mais Mas nada do que ter Nada melhor do que ter A própria opinião Então Nossa Veio aqui um monte de coisa Primeiro tem esse cartão Da GAN1M aqui AI Cube Station Fazer que seja isso Depois eu descubro Aqui eu suponho Que sejam as caixas De customização Correto Eu tenho até um pouco De medo De abrir isso Vamos ver aqui O que tem dentro É realmente São as caixas de customização Pelo jeito Ah não É a caixa de coisa Da GAN1M mesmo Na verdade Ah não É a caixa de customização Esse negócio aqui É pra trocar os imãs Isso aqui parece bem interessante Ou tensão Depois eu descubro Não lembro também Aí tem o manualzinho Da GAN1M aqui Tem uma bag Bonitona Olha que legal Vou deixar ela aqui Nesse canto aqui também Depois eu vejo O que eu faço com isso Isso aqui eu vou precisar salvar Achei bem legal Que eles reduziram aí Bastante A quantidade de coisa Que você precisa Pra customizar o cubo Com certeza Esse termo é muito positivo Porque fica menos coisa Pra ficar guardando aí Eu detesto isso Em cubos da GAN1M Que eles levavam Um monte de coisa a mais Que você nunca vai precisar usar E aqui temos uma caixa E parece ser Uma caixa diferente Pelo jeito tem que apertar Olha que coisa legal Tem que apertar um botãozinho Cara Que legal Que interessante Então tá aqui o cubinho Tá aqui o cubinho Como eu disse Então vamos abrir ele Aqui agora Realmente bastante leve Caixa bonita Vou guardar essa caixa aqui Com toda certeza Muito interessante Muito leve Sim Comparado com o meu Valkyrie é Extremamente mais leve O verde mais escuro Laranja Bem parecido Mas acho que um pouquinho Mais claro O azul um pouquinho Mais claro Vermelho mais claro Amarelo Quase igual E o branco É branco Mas achei muito interessante De ele ser bem mais leve E vamos para os primeiros giros Caramba Tá Ok Nossa O giro é muito leve Também Caramba 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 mesmo Nossa senhora Chega por dentro Calma aí Ah tá É aqui que funciona Aqueles negócios Não vou mexer nisso Por enquanto Pra já aprender a mexer Mas muito surreal Muito surreal mesmo Ok Nossa Fenomenal O giro fenomenal Também tá bastante seco Mas setando E colocando os lubes Adequados Aí eu tenho certeza De que o cubo Vai ficar fenomenal Tem um giro Extremamente rápido Assim fora da caixa Mesmo Não tá solto Não tá nada do tipo Não dá corner twist Imagino que também não dê pop Mas é um giro Extremamente rápido Eu acho que é um giro Que pelo jeito Deve satisfazer Muita gente Porque Você consegue ter um giro Mais agressivo com ele E consegue também Ter um giro mais controlado Então Acho que por isso Que a gente gosta Desse cubo É por esse motivo Por isso ele é muito leve Também Deixaria muito interessante Óbvio que eu tô acostumado Com o meu Valkyrie Mas Com esse cubo aqui Fazendo umas solves nele Tenho certeza Que dá pra acostumar também Ele acho que é um pouquinho Menor que o Valkyrie Ah não É um pouquinho maior Na verdade Nossa Nem me liguei Pra falar real Esse aqui tem Acho que 356mm Não 56mm E o Valkyrie Tem 55.5 É meio milímetro Um milímetro maior Aí Não vai fazer tanta diferença Mas Tem um giro muito interessante Muito rápido Pelo jeito Deve ter muitos problemas Nesse cubo aqui No longo prazo Vamos ver o corta aqui Tá meio travado Nesse primeiro momento Mas corta 45 graus Corta mais que isso também Só não corta muito mais Que 45 graus Talvez por estar meio preso Mas depois eu vejo Isso na tensão Como funciona Aquele mecanismo lá Sei lá O que é Aquilo lá Corta aqui na reverso Corta aí peça pra peça Que é o que precisa cortar Na verdade Deve ter algum jeito De aumentar um pouquinho Isso daqui Mas é só questão De adaptar o giro Também que você consegue Se acostumar com isso Mas primeiras impressões Muito positivas Não só desse cubo Mas de todos os 3 cubos Aqui que eu acabei fazendo Um box no vídeo de hoje Gostei muito de cada um deles 7x7 muito potencial Pra mim E o 3x3 Também com muito potencial Pra se tornar aí O meu main Eventualmente É só lubificar Os 3 cubos aqui E ver o que acontece Em cada um deles Mas com toda certeza Eles podem acabar Virando meus novos mains Respectivamente Em suas categorias Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o que vocês acharam Dos cubos no unboxing O link pra The Cube Que vai estar aqui na descrição Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado O link pra loja Da The Cube Que vai estar aqui na descrição Mesmo tendo pagado por eles É uma loja Que tem cubos excelentes Com excelente serviço Então vão estar Aqui na descrição Os links Pra caso alguém queira comprar Alguns desses cubos Aqui na loja Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam dele Aí pelas primeiras impressões Que foi legal As primeiras impressões Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal O vídeo fica por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau